. Vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, de onde o repórter Paulo La Sálvia tem informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff na segunda-feira. Boa tarde, Paulo. Então, o que está previsto? Boa tarde, Lúcia. Na próxima segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff viaja à cidade do Rio de Janeiro. Às 15h, na sede da Petrobras, participa da posse de Maria das Graças Foster na presidência da empresa. Pela primeira vez na história do país, uma mulher assume o cargo máximo da principal empresa brasileira. A Petrobras foi criada em 1953 no governo do então presidente Getúlio Vargas. Hoje é uma empresa de economia mista. 51% das ações estão nas mãos do governo brasileiro e os outros 49% distribuídos pela iniciativa privada brasileira e estrangeira. A Petrobras garante a produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia ao país. E no ano passado teve lucro líquido de R$ 33,3 bilhões. Maria das Graças Foster assume a presidência da Petrobras com dois grandes desafios. Explorar o pré-sal e garantir a implementação do plano de negócios da Petrobras, que prevê investimentos de US$ 225 bilhões até 2015. Maria das Graças Foster é servidora da Petrobras há 32 anos e tem uma longa especialização acadêmica nas áreas de engenharia química e nuclear. Ela é mineira de Caratinga e também já teve cargos aqui em Brasília, no governo federal, no Ministério de Minas e Energia, entre 2003 e 2005. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. Podemos voltar a qualquer momento com novas informações. E na segunda-feira a NBR vai transmitir ao vivo a cerimônia de posse da nova presidente da Petrobras, Graça Foster. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.